Nessa quarta-feira, dia 7, acontece aqui no município de Rolim de Moura, mais uma etapa da vacina contra a Covid-19. Hoje serão os idosos de 65 a 69 anos. A gente vai conversar agora com a enfermeira Flávia Pereira, que vai falar um pouco mais sobre essa campanha de vacina e que eles fizeram de uma forma diferente para atender os idosos. Flávia, vocês dividiram em dois horários as idades, para que não desse aglomerações. Sim, porque nessa faixa etária o número de idosos são maiores. E como a nossa unidade é pequena e ainda o posto está em construção do muro, então está um local meio inadequado. Então, nós conseguimos o espaço da escola para atender melhor a população, obedecer o distanciamento. E também nós dividimos por idade, para a gente tentar dividir para eles não aguardarem tanto tempo. Então, ficou na parte da manhã de 67 a 69 anos e na parte da tarde de 65 e 66 anos. E como é que está hoje? Realmente vocês esperavam que fosse vir esse volume de idosos procurar a vacina? Sim, a gente esperava porque as outras faixas etárias a gente sabia mais ou menos, sabia que era menos. E hoje a gente já esperava mais ou menos o dobro do que a gente já vinha vacinando. E só que a nossa população que a gente atende aqui é o bairro Planalto e o bairro Jequitibá. Agora, Flávia, eu vi que vocês também estão fazendo questão de mostrar para os idosos na hora de vacinar. O porquê disso, na verdade? Sim, porque tem acontecido muitas histórias aí no Brasil, muitas fakes. E também a gente quer mostrar que nossa equipe é competente, não só daqui da nossa equipe, mas do município todo. A gente sabe que a gente está lidando com profissionais competentes. Então, o que está acontecendo lá fora são pessoas que não têm uma índole adequada. Só que nós, a população, pode ficar tranquila, que todos nós já trabalhamos com vacina há vários anos, com as campanhas de vacina da gripe. Então, nós nunca tivemos problemas. Então, a população pode confiar que a equipe de Rolim de Moura é a equipe competente. Agora, Flávia, aqueles que porventura não conseguiram vir hoje tomar essa vacina, elas podem procurar vocês outro dia para tomar essa vacina? Como é que vai proceder essa questão? Então, porque essa questão é a epidemiologia que nos informa, né? Amanhã a gente tem segunda dose dos que tomaram no dia 11 de março. Então, se provavelmente não conseguirem hoje, amanhã a gente também vai estar realizando vacina. Mas aí, nos próximos dias, a gente depende da epidemiologia para estar informando a gente. Agora, eles que tomaram essa primeira dose hoje, a segunda dose será quando, Flávia? Dia 5 de maio. Aí, a agente de saúde que vai avisar onde vai ser essa aplicação da vacina. Porque hoje é aqui na escola, né? Mas pode mudar. Sim, a gente já informa a data, né? Que é dia 5 de maio. E a gente pede para eles estarem entrando em contato com a gente para confirmar certinho o local e o horário. E todos eles se preocupam, eles realmente procuram a gente. E aí, vamos lá.